Olá Neryvaldo Ferreira, ouvintes do Rio Real News TV Nós estamos aqui na delegacia de polícia do nosso município Porque acredito que o sistema ficou bruto Neryvaldo Nós estamos aqui na delegacia do homem que gosta de casa cheia É na delegacia do Dr. Gelvan Franca Júnior Que conta com o soldado morta, a polícia civil morta Também com o Braulio, entre outros E nós estamos aqui com ele Santo Silva, o Vulgo Paulinho Ele que é envolvido com o tráfico de drogas E é acusado de sequestro na cidade de Mata de São João É Neryvaldo, o sistema ficou bruto Vamos conversar aqui com o Luanço Para ver se ele quer falar alguma coisa Luanço, o que você tem que dizer da sua defesa? Realmente isso aconteceu? Você sequestrou alguém na Mata de São João? Fale para o povo que deu o meu vivo Eu sequestrei e sou envolvido com o tráfico Você nunca mexeu com drogas na sua vida Nunca? Você é inocente Você é inocente? Eu não estou indo e mexo com drogas E aqui em Rio Real? Eu sei que há casos aqui em Rio Real que estão falando E há uma investigação em cima de você que você participa do tráfico de drogas em Rio Real O que você tem que dizer a respeito disso? Deus me livre Você nunca participou do tráfico de drogas inocente? Deus está vendo a justiça de Deus Mas Deus está vendo que isso nunca aconteceu O que você tem que dizer, Luanço? A respeito do que estão falando sobre você Que você é traficante Já sequestrou tudo isso muito mais Você se arrepende dos seus crimes? Foi encontrado na sua residência aqui em Rio Real, maconha Vários tipos de drogas De que era aquela droga? Você estava guardando aquela droga para alguém? A droga é dele, meu senhor A droga é dele, não é sua droga Você é usuário, Luanço? Nunca usou droga nenhuma? Já fui lá atrás, Luanço Ele vai deixar Deixa, olha aqui, Nanival Das tatuagens dele Mostra as tatuagens aí, Luanço Ele não quer mostrar as tatuagens Então, Luanço Você se diz inocente Você é inocente, Luanço? É, Darivaldo Ferreira e ouvintes Estamos aqui com mais um inocente preso Na Depó de Rio Real, Bahia Mais um serviço realizado Aqui pela Depó de Rio Real Em nome do delegado Doutor João Franca Júnior De Mota E também do Braulio Patrício Essa é a Depó de Rio Real Bom, o serviço de investigação Da delegacia de Rio Real Já tinha informações E vinha realizando diligência No sentido de prender Luanço Porque, pelo que consta Ele, existe contra o mesmo Um mandado de prisão Na cidade de Mota de São João Pelo crime de sequestro Ele nega, a princípio Ele nega Mas no dia de hoje A gente chegou até a residência do mesmo Onde encontrou Ele desmontando uma bicicleta E, ao adentrar na residência O adolescente Romário Que, pelo que consta também Durante as investigações Ficou comprovado que é parceiro dele Pois ambos são de Nova Sol Do povoado Bahiaia O Romário vendia droga Aqui na área do Guarambique E na área do bairro Campão E por duas vezes foi detido Por se tratar de menor Ele foi encaminhado ao Conselho Tutelar E, através do Conselho Tutelar Deste município E o Conselho Tutelar de Nova Sol Ele foi encaminhado A sua família Na cidade de Nova Sol Só que, no dia de hoje Nós tomamos conhecimento Que ele havia retornado Para Rio Real Desacatando dessa forma A determinação judicial De que ele deveria permanecer No seu município de origem E ao chegar na residência Encontramos o Luandson Que, como eu disse a vocês Deu um mandado de prisão Então ele foi preso Por força do mandado de prisão E no quarto Do adolescente Que fica no fundo Que automaticamente Ao perceber a ação policial Fugiu pulando os muros Das residências E evadiu-se o Romário E o Luandson Não ofereceu nenhuma resistência Foi conduzido à delegacia E vai permanecer preso A discussão da delegacia De Mata de São João Que já foi avisada E mandou cópia Do mandado de prisão Que provavelmente Amanhã deverá vir E buscá-lo E no quarto do Romário Foi encontrado Entre alguns objetos Uma cela De montaria De animal Uma cela Várias roupas Uma quantidade de maconha Aproximadamente 14 trouxinhas de maconha E dois cigarros Foi encontrado Lá no quarto do adolescente Que a gente também Havia informação Que é envolvido No tráfico de drogas Então a gente vai continuar Nas investigações Até que seja provado Se o Luandson Participava Ou não Do tráfico de drogas E ligar Ele Também A situação Do adolescente Aqui na cidade Porque Sem autorização Dos pais O adolescente Não poderia estar aqui Ele não poderia Dar guarida A esse menor Em outra cidade Principalmente Porque o conselho tutelar Já estava Investigando A situação do menor Pois já havia O encaminhado Até a residência Da família Então o Luandson Deve responder Por esses Apois Ficar comprovado O envolvimento dele Deverá responder Aqui na comarca De Rio Real Mas a princípio Como existe Uma data de prisão Em Mata de São João Ele deve ser recambiado Para Mata de São João Para lá pagar Pelo crime dele Naquela comarca Está aí Nerivaldo Ferreira Mais uma prisão Realizada Pela Tepol De Rio Real Serviço de Investigação E você Que está do lado Lá cuidado Não faça A coisa errada Porque você Pode ser o próximo Robson Nascimento Diretamente Para o Rio Real News TV Projeto 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 A CIDADE NO BRASIL